Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e o planejamento do Palmeiras pra 2023 vai se desenhando devagar, talvez com poucas chegadas, com algumas saídas, com jogadores da base ganhando espaço, mas pra que esses jogadores da base ganhem espaço, eu e você sabemos que a gente precisa limpar alguns setores que estão com bastante jogadores, tem bastante opções, mas pouca qualidade. Um desses setores é o nosso ataque, e aí considerando pontas e centroavantes, jogadores de área, e um deles que já tá sobrando no elenco há um tempo é o Wesley, o Wesley recebeu bastante oportunidades aí, principalmente nessa temporada, o Abel insistiu com ele em algum momento, mas ele não conseguiu repetir o bom futebol que ele mesmo vinha apresentando já há um bom tempo. Então, cara, quando você insiste, quando você tenta, quando você faz de tudo pelo jogador e o jogador não responde, eu acho que é o momento de você pensar numa outra situação, novos ares pros dois lados, é bom pra todo mundo, né? E aí, a gente já sabe o interesse do Bahia há um bom tempo, mas parece que pintou o Red Bull também pra ficar de olho aí na situação do Wesley. Eu acho que seria interessante vendê-lo pra qualquer um dos dois times, mas pensando no Red Bull, eu acho que o Red Bull tem jogadores interessantes aí que o Palmeiras poderia, de repente, tentar envolver em uma negociação. É claro que assim, o Red Bull, qual é o negócio deles? É contratar jovens jogadores e depois vender pra fora, depois que eles valorizam aqui, né? Então é um projeto bastante ambicioso e não é tão fácil quanto se pensa tirar jogadores do Red Bull, é verdade. Mas, se o Red Bull, de fato, tem interesse em contar com o Wesley, a gente também não pode desvalorizar o nosso jogador, ele tá passando por uma temporada ruim, mas, pô, o Wesley é bicampeão da Libertadores, se eu não me engano é bicampeão paulista, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, ele ganhou bastante coisa, ele tá em baixa nesse momento, mas é um jogador que precisa ser valorizado, até porque ele ainda é jovem, né? Então a gente também não pode pensar que, porque ele tá numa má fase aqui, o Palmeiras precisa aceitar qualquer coisa e não tem como negociar, não é assim. É um jogador que foi interessante aqui, que rendeu aqui, que ganhou aqui, que não tá num bom momento, é verdade. Mas, olhando pra esse time do Red Bull, óbvio que o Arthur é um jogador que chama muita atenção, mas acho que é difícil demais pensar em uma negociação com ele, até porque o jogador saiu daqui e é um cara que tem mercado fora, e o outro que tem mercado fora, mas que, pô, talvez valesse uma tentativa é o Ortiz, eu acho que é um zagueiro muito bom, seria uma ótima reposição pra nossa zaga, principalmente pensando aí, talvez numa saída do Kusevich, se eu conseguir envolver o Ortiz aí, pode ser um bom negócio, eu duvido que saia qualquer coisa desse tipo, né? É mais provável que o jogador se transfira de maneira definitiva ou por empréstimo pra essas equipes, do que o Palmeiras tentar envolver algum jogador do lado de lá. Mas, a gente não pode deixar de levantar essa possibilidade. Enfim, o que você, se tivesse o poder de decisão, faria com o Wesley? Venderia? Tentaria uma troca? Tentaria um acordo? Ou manteria no elenco também? É uma possibilidade? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Tamo junto, um abraço e até a próxima.